Música Vibrando com o seu mosaico Milhares de lanternas de celulares O juiz vem pro campo Música Tá lindo o mosaico pra você Música Dois times entram em campo Música Música E vamos pro jogo Vamos para as emoções da Libertadores Apita o juiz Flamengo jogando em casa pela primeira vez Faz o lançamento pra entrada da grande área Tentativa do Aguirre de cabeça Bola pra trás pro Julio Deu bate Flamengo pela esquerda Jogada é perigosa Bola do Cadete Olha o gol Gol É do Flamengo Everton Ribeiro O Flamengo atacou pela esquerda Everton acompanhou a jogada o tempo inteiro Bem colocado O oportunista Recebeu livre O Flamengo sai 16 minutos Deu uma refugada aqui o Diego Everton Ribeiro Tem cruzamento A tentativa de cabeça Defenda Entrada da grande área Boa distribuição É pro Pará Arão pediu Tem cruzamento O Ilharão Ele cabeceia bem Pegou no alto O Ilharão É tiro de meta pra Gabarini Mais um bom ataque do Flamengo Cabeçada de Arão pra fora Petrovic Cabeça Sobra comparar na entrada da grande área De lateral pra lateral René domina Mais um cruzamento Bruno de cabeça Pro meio Pro Gabigol Marcado impedimento Pouquíssimos torcedores da LDU Aqui no Maracanã Tem lançamento É pro Gabigol Deixou passar Olha a chance Diego bateu pra fora Tinha condição Não estava impedido Diego bateu com o estilo Bateu bonito Mas a bola subiu Sobre o gol de Gabarini Veja mais uma vez No Sport TV Gabigol deixou Diego ajeitou o corpo Bateu bonito Flamengo vem pra cima Da LDU mais uma vez Tem lançamento pro Gabigol Condição legal Gabigol olha o gol Gabigol Gabigol Perdeu Dividiu com o Gabarini E depois chutou pra fora O Flamengo perde uma chance Claríssima Veja que passe do Everton Ribeiro Condição legal Quinteiro dava condição Gabarini Bota na frente Passou pelo Julio Chegou na linha de fundo Pará Tem cruzamento Bola fechada O goleiro soltou Salve galera do FuteZoeira Você acabou de assistir O primeiro tempo da partida E para assistir a partida completa Clique no link na sua tela Lembrando que o vídeo Só aparecerá Quando o jogo acabar Pega Caiu é pênalti É pênalti pra LDU O Flamengo dominava Completamente o jogo Pênalti bobo Marcado a favor da LDU Pênalti O juiz Entriago Partiu Bateu Pegou Pegou Diego Alves Ele é pegador de pênalti Diego Alves defende mais um pênalti Agora pegou o pênalti contra a LDU Pra delírio da torcida E agora o outro Começam as emoções do segundo tempo Saída do Flamengo Diego levou um chute ali no tornozelo René no cruzamento Pro Gabriel Subiu de cabeça Bruno Henrique Julio pega o cruzamento Demorou um pouco a chutar o Léo Duarte Vem pra entrada da grande área Tem lançamento É pro Bruno Henrique Ajeitou Gabigol GOOOOOOOL É do Flamengo Gabriel É Gabigol O Flamengo Marcos Gabigol Enchou o pé Lançamento é pro Arão Ajeitou de cabeça Gabriel O LDU René no cruzamento Pro Arão Ajeita de cabeça Uribe Na sua primeira vez no jogo Bateu GOOOOOOOL É do Flamengo Uribe Participando do jogo Pela primeira vez Borja Batendo o pênalti Borja Bateu GOOOOOOOL É da LDU